Boa tarde, nós somos da banda Blusados, quase 25 anos de blues nos palcos do Brasil e trouxemos para Peri o nosso show de blues, calcado nas raízes do blues e suas vertentes e esperamos fazer a galera dançar e curtir ao som do velho Mississippi, não é Fredinho? Exato, primando pela originalidade do gênero, com as vertentes, coisa que é pouco feita no nosso estado e por isso, por essa razão que a gente sempre está com o pessoal que vem de fora, o pessoal realmente de lá a gente fez com o Mitch Cashman, com vários deles, então a Blusados tem essa raiz, é um blues mas é o roots Pessoal, a primavera ela é a renovação da vida, a gente ainda está nessa secura danada mas a chuva vai chegar e o canto da primavera anuncia a primavera com música boa aqui na agradabilíssima Pirinópolis Venham curtir a música boa de qualidade feita em nosso estado de Goiás Música 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 Música